A prisão do Assange, que está prestando um serviço a todos os interesses democráticos, a toda a população mundial, a população trabalhadora em particular, ao expor os segredos, ao expor todas as articulações ocultas do grande público e que estão conduzindo o mundo, toda a humanidade, ao desastre da guerra, da fome, da miséria e da opressão a todo mundo submetido devido à existência do imperialismo, em particular do imperialismo norte-americano. Então, deixar o megafone aberto, a palavra aberta, se os governos quiserem expressar aqui a sua indignação e seu propesto e pedir liberdade para Juliá Sange, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direitos democráticos elementares que a gente não deve deixar ser atacados, que a gente não vai permitir que esse ataque continue. Está aberta a palavra, se os governos quiserem expressar a sua indignação e o seu propesto aqui e pedir a liberdade para Juliá Sange, aqui diante do consular puritânico. Rodrigo, fala para ele. Falar no meu. É, então, hoje é um dia especial, porque está acontecendo manifestações em todo mundo. Em relação ao incidente do Juliá Sange, teve uma manifestação que aconteceu em Signe, hoje mesmo. É que agora, agora, aconteceu hoje lá, agora é noite lá em Signe, foi 1.500 pessoas. Foi uma grande manifestação que eles fizeram. Fizeram também na cidade de Melbourne e Brubens. E também está acontecendo agora uma manifestação em Londres, em Tamascaga, na França de Boa, na Alemanha, em Amsterdã, na Holanda e em algumas cidades da Espanha também. Então, hoje é um dia especial. Está planejado manifestações também para Nova Iorque, na cidade do México, Bogotá, Buenos Aires e Lima. Então, nós não estamos sozinhos aqui. O mundo está se manifestando pelo que é mais justo. É, por liberdade de expressão e pelo direito de saber a verdade. O mundo está se manifestando contra o jogo sujo, é, das potências contra o Juliá Sange. O inquilíbrio é impossível de parar. A informação quer ser livre. Todos nós estamos com o inquilíbrio. A prisão política do Juliá Sange nunca vai parar o trabalho de divulgação que está sendo feita. Não só os telegramas que foram divulgados mostram como os governos são sujos, como também a prisão do Assange, que é uma tentativa de calar a verdade. Não só os teller capítulo 205 a però. Não só osae... Não só os treinar para falar.